Saúde e dou boas-vindas a todos, tá certo? O nosso tema de hoje é em defesa da sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade. Teremos palestrando a professora Maria da Penha Carlos de Sá, que é enfermeira e professora adjunta do Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. A professora também atuou como chefe da Divisão de Enfermagem do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco no período de março de 2014 a junho de 2020 e tem uma expressiva atuação na BEM, né, frente à BEM Pernambuco. Também gostaríamos de registrar a presença do professor Itamalazes, que é enfermeiro, sanitarista, professor da Universidade de Pernambuco, atualmente coordenador do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e do Campo, né, o professor é um militante do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, atua como conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Também na manhã de hoje teremos a participação do professor André Siqueira, ele é médico tropicalista, pesquisador em saúde pública no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. O professor André vai trazer para a gente uma abordagem sobre os desafios e os avanços nas vacinas, no desenvolvimento de vacina contra o Covid-19 aqui no Brasil. Então, em nome da comissão do evento, eu agradeço, mais uma vez, a participação de todos os convidados e participantes aqui presentes, né, é uma honra estar com vocês nessa manhã, tenho certeza que será uma manhã de muita aprendizagem, né, desejo um excelente evento para todos nós e reforço que cada palestrante terá uma média de 30 minutos para a sua apresentação e, em seguida, a gente vai abrir para, ao final, a gente vai abrir para a participação, né, através de perguntas via chat. Eu vou iniciar, dando a atenção da palavra para a professora Penha, tá certo? E é isso, tenho todos uma excelente manhã, gratidão. Professora, a senhora quer que eu inicie a projeção? Peraí, eu só, você pode já ir começando a colocar aí, não é, algumas questões. Eu gostaria inicialmente de, tá tudo bem aí com o som? Tá, tá tudo bem, só um minuto que é o tempo da internet mesmo. Certo, mas tudo bem, eu gostaria inicialmente de agradecer a todos vocês, a comissão organizadora do evento, agradecer um abraço especial aqui para o coordenador do curso, né, o professor Robert Van, que é um amigo de longas datas, um abraço à professora Ivanise, que está aí, né, que fez os contatos comigo, que eu também conheço de muitas caminhadas, né, e, assim, uma alegria bem especial de rever colegas como o professor Itamar, né, companheiro daqui da UPE, e as ex-alunas, né, a professora Célia, a professora Ana Karine, então, assim, esses momentos a gente tem que pensar nessa alegria, né, de rever, e um agradecimento muito grande para a comissão que, enfim, fez referência ao meu nome, para que a gente pudesse aqui estar conversando um pouco sobre esses desafios que nós estamos vivenciando nesse momento, né, já dá para começar aí, Ivanise, tá? Dá sim, tá aparecendo para vocês? Para mim, não. Ai, meu Deus, não? Tá, tá aparecendo para a gente. Ah, tá? Não, agora a senhora saiu da tela. Foi, só um minuto. E agora, aparece? Sim. Apareceu, Penha. Apareceu, apareceu, tá bem. Tá tranquilo. Bom, então, como a professora Ivanise já falou, nós estamos na terceira semana de enfermagem integrada do IFPE, então, parabenizando a instituição por esse evento, aí do Campos Pesqueira, mas eu sei que está havendo, talvez, a participação de outros campos, né, então, por defesa da sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade, né, pode passar. Então, a gente quer lembrar aqui que o IFPE está comemorando a sua terceira semana integrada, mas para o Brasil, para a comunidade de enfermagem, nós estamos na 82ª semana brasileira de enfermagem. especificamente hoje, já um pouquinho passando da semana, né, a gente costuma dizer que daqui a pouco, ao invés de ser uma semana de enfermagem, será um mês, porque que bom que a gente tem espaços e oportunidades para extrapolar a semana. Mas, lembrando que nós estamos com um trabalho da Associação Brasileira de Enfermagem, né, então, e que todo mundo já faz, mas como eu sei que tem muitos estudantes, a gente nunca pode esquecer o dia 12 de maio, como sendo o dia internacional do enfermeiro, o dia 20 de maio, como o dia do técnico do auxiliar de enfermagem, e a semana criada, né, por um decreto do presidente Juscelino Kubitschek, desde 1960. Então, a partir de 60, é um decreto que até hoje, graças a Deus, nunca foi revogado. Então, nós temos uma legislação referente a essa semana brasileira de enfermagem. Embora ela já existia desde antes, com a enfermeira professora Laís Neto dos Reis, da Universidade do Rio de Janeiro, que começou. E essa semana, ela tem o objetivo, né, de promover o congraçamento entre os profissionais de enfermagem, através de encontros científicos, culturais e sociais. Então, isso que as instituições, as entidades de classe, os serviços promovem, exatamente atendendo a essa determinação do decreto. Essa, esses encontros científicos, muitas vezes acontece quando tem momentos presenciais, sempre tem atividade cultural, e não deixa de não ser uma atividade social, que representa esse encontro, a alegria de rever as pessoas, de rever os colegas. Então, na realidade, a semana de enfermagem tem todo esse, assim, eu digo, esse encantamento, né, para a gente vivenciar com os estresses, com tudo, mas tem todo esse encantamento, pode passar. Mas, nós estamos dentro do tema, que é determinado pela Associação Brasileira de Enfermagem, a gente sabe, é a semana de enfermagem, um dos principais eventos da nossa associação. E, sempre, todo ano, ela determina um tema para ser discutido. É claro que as instituições variam, criam outros temas, e isso não tem nenhuma questão que haja nenhum impedimento. Apenas a gente precisa sempre lembrar que a nossa entidade, ela direciona e contextualiza um tema para abordar o que estiver sendo mais discutido naquele momento, e o que estiver sendo mais vivenciado pela categoria de enfermagem no momento. Neste momento, nós estamos num contexto muito grande de crise, não é? É uma situação bastante desafiadora, e aqui, só para relembrar, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, iniciou-se um quadro, uma pessoa apresentou uma pneumonia de causa desconhecida, e foi se alastrando. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde já determinou como emergência de saúde pública de importância internacional, então, já, porque já havia as regiões da Europa, já com a incidência, né, e a presença da, dos Sarkovs. Dia 26 de janeiro, de fevereiro, o Brasil identifica o primeiro caso, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decreta a pandemia, essa expressão epidemiológica que nós, dessa nossa geração, a gente só tem ouvido falar quando estudava epidemiologia, né, esse professor Itamar, então, a gente ficava falando, falava de epidemia, surto, epidemia, e pandemia, meu Deus, que palavra estranha, e a gente tinha ouvido falar de pandemia quando falava-se da febre amarela, da gripe espanhola, aliás, da gripe espanhola, né, e agora estamos nós, com esse termo, já vivenciando esse tempo todo. Dia 20 de março, a transmissão comunitária no Brasil, ou seja, deixou de ser aquela situação em que alguém identificava de onde tinha sido feito o contágio, a partir do momento que se transforma em transmissão comunitária, então, não tem mais a identificação da origem. Então, estamos vivendo esse cenário conhecido por todos nós até hoje. Próximo. Então, estamos numa crise conhecida como uma crise sanitária multifacetada, e dentro dessas questões da semana de enfermagem, há bem, sempre determina, sempre sugere textos, que eu vou mostrar no final, para facilitar essas reflexões em que a gente tem. Então, a professora Helena Davi, num dos textos que ela sugere no caderno de dicas da semana, ela fala nessa crise multifacetada, ou seja, a pandemia da Covid-19 é uma evidência de problemas, fragilidades e desafios, tanto sociais como econômicos e políticos, né, que a gente vivencia muito bem todas essas três macro-áreas, mas também na saúde, principalmente, é uma crise sanitária, claro que se trata de uma doença, mas exatamente porque precisa necessitar mobilização dos trabalhadores de saúde e de enfermagem para o enfrentamento dessa grave crise, consequentemente, o provimento de melhores condições de trabalho. E nisso daí, a própria, a própria professora Helena Davi, ela destaca, principalmente a categoria de enfermagem, por ser a mais numerosa dentro da equipe de saúde, essa adaptação às novas condições de trabalho. Só que a gente precisa lembrar que a precariedade do trabalho de enfermagem, ela não, ela não, ela não começou a existir com a pandemia, nós sabemos, estamos há mais tempo militando na profissão, e vocês, estudantes, através das leituras e materiais, a precariedade do trabalho de enfermagem, ela já vem no Brasil, principalmente, há vários anos, né, não é à toa que nós estamos há 20 anos discutindo aí um projeto de lei, pedindo um piso salarial, pedindo uma carga horária, então, são, pelo menos, os últimos 20 anos de lutas pelas melhores condições de trabalho, e, via de regra, se tem informações, não muito que a imprensa, infelizmente, não divulga as questões muito da enfermagem, mas, condições precárias dos alojamentos, condições precárias de falta de material, a necessidade da improvisação dos serviços, o dimensionamento do pessoal, é um dos graves problemas que nós enfrentamos dentro das equipes de enfermagem, ou seja, nós não conseguimos cumprir a legislação do nosso próprio Conselho Federal de Enfermagem em relação ao dimensionamento, a quantidade de profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, em função do grau de complexidade, então, ou seja, a crise sanitária que nós estamos vivenciando, com a pandemia, ela só agravou, ela só evidenciou uma situação, daí a nossa grande dificuldade, porque nós já estávamos, enquanto equipe, já víamos, por assim dizer, cansados, já víamos numa luta diária, numa luta silenciosa, mas uma luta em relação a todas essas dificuldades, mas, enfim, a pandemia aumentou tudo isso, pode passar o seguinte, e também no texto, a gente tem ainda, no outro texto que tem falando sobre o cenário internacional do trabalho, das professoras Mariana Peduzzi e Ivone Cabral, eles reforçam essas dificuldades, dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no enfrentamento da pandemia, a gente tem essa informação pela imprensa, e com certeza que vocês estão tendo acesso e lendo muitos materiais em relação a isso. Mas aí, o que nós temos? Nosso sistema único de saúde, e aqui eu vou só falar isso aqui, porque é claro que eu sei que é o tema do professor Itamar, e longe de mim, falar do SUS, é muita ousadia da minha parte, junto do professor Itamar Lages, mas só para a gente saber aqui, o SUS como um dos poucos sistemas universais do planeta, com essa capacidade para o enfrentamento real, desse momento em que nós estamos vivenciando. E sabemos do desfinanciamento do SUS, que não é de hoje, qualquer professor da área de epidemiologia, de saúde pública, mostra ano a ano, como vem sendo cortadas as verbas, e quando a gente pensa em SUS, não é só pensar na questão da atenção básica, isso aí é um lado só, são todas as áreas, tudo, todo o nosso sistema de saúde, toda a assistência à saúde do Brasil, é sistema único de saúde. Se você hoje precisar de um transplante, entendeu? É o sistema único de saúde. Então, ou seja, em todas as áreas, isso do ponto de vista assistencial, se a gente for pensar nas pesquisas, se a gente for pensar nos órgãos públicos, está aí vocês acompanhando de perto a dificuldade das universidades públicas e dos institutos federais em relação ao corte de verbas. Aí isso implica nas bolsas, as bolsas de iniciação à docência, as dificuldades de manutenção de laboratórios. Então, tudo isso é sistema único de saúde que vem sendo, dia a dia, vivenciando esse desfinanciamento. Mas ainda vem dando respostas na atenção à saúde da população. E daí a gente precisar dessa maior visibilidade, né, para a necessidade de fortalecimento, né? Então, é o nosso SUS que vem fortalecendo. Então, cada ato, em vez de ficar sendo colocado as dificuldades, vamos enaltecer e vamos destacar os pontos fortes do nosso sistema único de saúde. O seguinte, então, e aí a enfermagem, né, nós temos os nossos desafios específicos, né, os nossos desafios próprios, que vão desde nós, enquanto formadores, então envolve os professores, os profissionais, os profissionais que estão na linha de frente, os profissionais que estão em todas as esferas da assistência, na atenção básica, na média e alta complexidade, nos transportes, os profissionais que estão aí no SAMU, nas ambulâncias, os profissionais que estão fazendo toda a parte do Programa Nacional de Imunização, nas vacinas, entendeu? Fazendo o transporte dos pacientes na região do norte, lá, atravessando de barco, de jegue, de tudo que for para vacinar. Então, são grandes desafios da nossa categoria. Vocês, estudantes, aqui, o grande desafio, a gente vai falar especificamente no ensino, então, as representações das categorias dos nossos órgãos de classe, a ABEM, o COFEM, o Sistema COFEM, a Federação Nacional dos Enfermeiros, e os seus órgãos estaduais, como o CEP, em Pernambuco, a Associação dos Técnicos dos Auxiliares de Enfermagem, Então, todos nós precisamos muito de uma, dessa união e para defendermos e assumir e defender esses elementos básicos, entendeu? O nosso norte, ou seja, defender o direito à saúde de qualidade para todos. Então, quando a gente pensar nisso, não é só um jargão. Então, ser realmente o direito à saúde de qualidade. E essa qualidade passa por vários desdobramentos, porque a qualidade para todos passa pelos insumos, passa pela adequação, passa pela qualificação dos profissionais, que é o próximo item aí, os profissionais bem formados e qualificados. Nós estamos vivenciando um momento extremamente desafiador, porque cada vez que o governo diz assim, abriu tantos leitos de UTI, abriu leito de UTI, não é uma cama, nem um respirador, nem uma fonte de oxigênio. Isso daí é mobiliário. Abrir leito significa leito funcionando com qualidade e passa essencialmente pela qualidade dos profissionais de saúde. Então, o grande desafio dos profissionais hoje é estarem trabalhando nessa linha de frente sem uma formação adequada, nenhum tempo para um preparo. as condições dignas de trabalho, condições materiais, condições de carga horária, de acomodações. Então, são muitos desdobramentos. E eles serem capazes, nós precisamos, enquanto profissionais, sermos capazes de lançar mão das melhores evidências disponíveis para cuidar. Então, quando a gente diz essa evidência, é a valorização da ciência, é a valorização do que é determinado pelos nossos órgãos sanitários maiores. É o que diz a pesquisa. Então, não é a gente trabalhar pelo achismo, nem pela ideologia, mas trabalhar pela evidência científica. Então, precisamos ser capazes de lançar mão, de ter ao nosso alcance evidências científicas para prestar o melhor cuidado ao paciente. O seguinte. Aí a gente entra um pouco no nosso ensino, não é? Então, como hoje estamos vivenciando, dentro daquele, daquele momento que falamos, da diversidade. Então, do desafio da nossa diversidade com a pandemia. Então, como está o ensino? Então, tem um texto, também, dentro do caderno de dicas da Semana da Enfermagem, no texto Educação e Enfermagem, Desafios e Perspectivas, das professoras Flávia Regina Ramos e Kenia Lara. Então, que elas abordam bem essa questão do ensino nesse momento. Então, estamos, desde o ano passado, vivenciando essa rápida e significativa mudança nos processos de ensino e aprendizagem. Aí, uma pergunta para nós, professores, vocês, para vocês, alunos. Está sendo fácil esse processo? De se ajustar nesse modelo remoto ou híbrido, hora aulas presenciais, horas aulas remotas, o excesso de trabalho, qual é a queixa de todo mundo? Gente, estamos trabalhando 24 horas, praticamente, até porque, por conta das ferramentas tecnológicas, se a gente não desligar os nossos apps, a gente nem dorme, porque alguém vai estar acordado às duas horas da manhã, tem um aluno que está lá e surge uma dúvida, enfim. Então, esse excesso de trabalho que repercute nas condições físicas. Aí, a gente pensa no ensino remoto. Será que alguém aí já está com problema de coluna? por conta de passar tanto tempo sentado, entende? Eu, particularmente, estive em dezembro e ainda estou saindo de uma senhora crise de coluna, entende? Então, por conta disso, dessas dificuldades, porque a gente estava habituada à movimentação, ao deslocamento. Então, tempo de sentado. As questões visuais, as questões emocionais. Quando a gente está numa sala de aula, você consegue identificar e perceber o acompanhamento do aluno, da atividade. Você consegue identificar se o aluno, como a gente diz, o aluno está ligado no que você está falando. Ele está... A própria expressão facial, a comunicação não verbal do aluno vai dar... Sinalizar se a aula está interessante, se não está. E agora? Estamos nós falando, falando para uma luzinha branquinha ali, numa câmera, e imaginando e torcendo para que todo mundo esteja do outro lado ouvindo e acompanhando. Então, isso é um desgaste emocional muito grande para o professor e também para o aluno. As questões tecnológicas. Aí é outro desdobramento. As redes, né, da internet. Internet cai, internet volta, aluno entra, aluno sai, no meio de uma apresentação. Os ruídos, os barulhos, nem sempre o aluno em casa está sozinho dentro de um espaço. Ou o professor tem que dividir um computador com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, seja lá com que estrutura for. Então, tudo isso são dificuldades para todos nós nesse cenário. E aí vem as novas perspectivas que se deslumbram com o ensino online, o síncrono e a síncrona. Aí a gente teve que aprender toda essa terminologia. Ensino síncrono, a aula assíncrona. Entendeu? Google Meet. Eu vi uma professora, uma médica lá no assal da síncrona com a filhinha dela, pequena, manda um zap. Mãinha, eu não estou conseguindo entrar no Meet. E tem uma aula muito importante. Me ajuda, por favor. E a mãe atendendo o doente olha para mim e diz, o que é que eu faço na hora dessa que a mãe está vindo? A filha está em casa com a secretária e não sabia o que é que é Meet. Então, enfim, a gente ri, mas a gente sabe que o que tem de seriedade em relação a tudo isso. né? Então, temos e o grande desafio ensino à distância. E aqui eu gostaria muito de, eu sei que os professores estão atentos a isso, mas como tem um número de alunos aqui presentes, a gente não pode esquecer. O aluno às vezes é assim, a gente está tendo ensino à distância, a gente está tendo EAD. Não estamos no modelo EAD. Nós estamos com ensino aula remota, entendeu? Fazendo o ensino online. Mas não é ensino à distância. Ah, professora, mas tudo é computador. A diferença está na concepção do processo. O ensino à distância, o curso, as disciplinas, elas são construídas metodologicamente, tanto do ponto de vista de conteúdos, como do ponto de vista de avaliações, como do ponto de vista de cargo horário, tudo dentro, seguindo a normatização da EAD. Nós estamos fazendo adaptações para cumprir a legislação, mas o nosso projeto pedagógico inicial, ele continua sendo de aulas presenciais. Então, precisamos ter muito cuidado, e a gente vai falar ainda um pouquinho mais adiante, rapidinho, por causa do meu tempo. Ivanise, eu ia aí, viu? Então, manter a qualidade na formação profissional em relação a isso é o nosso grande desafio, principalmente nos cursos da saúde, no nosso caso, como manter a qualidade? Nós somos uma profissão de relação, uma profissão que precisamos construir a relação do aluno com o doente, com o seu cliente. Então, como fazer isso dentro dessa modalidade? Como fica o toque? Como fica a interação? Como fica a percepção, a comunicação não verbal? Seguindo. Então, e aí a gente tem o nosso grande desafio, que são as diretrizes curriculares nacionais, que é a nossa, é o que nos rege enquanto formação de enfermeiros. Então, nós estamos com as diretrizes curriculares num processo de grandes discussões, com certeza os professores que estão aí acompanhando sabem disso, aliás, o IEF tem uma participação muito boa no fórum das escolas de Pernambuco, e a gente, mas a gente está numa situação meio de impasse, porque as decenas propostas e defendidas pela BEM e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, depois, depois de anos de discussões, então a BEM fez um trabalho extremamente básico de o que colocar nas diretrizes curriculares, que tipo de profissional nós queremos formar, que tipo de profissional a sociedade espera, entende? Então, depois de muito, que tipo de profissional o SUS, que defende, então, depois de toda essa construção de anos, a BEM faz a proposta, é aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, mas vai para o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação faz uma nova proposta, em que nessa nova proposta, ele, digamos assim, enxuga muito a questão, principalmente do Sistema Único de Saúde, a questão da formação do enfermeiro enquanto das licenciaturas, a questão dando um caráter de especialidades, enfim, há um verdadeiro retrocesso na proposta de formação. Então, esse ano, no dia 17 de maio de 2021, a BEM fez um documento contra esses retrocessos na formação de enfermagem, e nós tivemos a grata satisfação de que o Conselho Nacional de Saúde faz uma moção de apoio a isso, em que ele diz que manifesta apoio ao posicionamento da BEM e às demais organizações signatárias de manifesto contra os retrocessos na formação de enfermagem. Então, como se não bastasse todo esse contexto pandêmico que estamos vivenciando, nós estamos internamente, digamos assim, vivenciando uma crise, um descompasso quanto à condução, quanto ao vislumbre do que virá da nossa formação. é o seguinte, então precisamos estar muito atentos a isso, precisamos pensar nas nossas fortalezas, então o que é que nós precisamos sempre estar pensando? A nossa formação de qualidade, já falei muito, então a formação de não abrir mão, não podemos negociar os nossos anos, nós somos trabalhadores, dizemos muito isso, somos trabalhadores, não somos anjos, trabalhamos, precisamos de um salário, precisamos de uma carga horária, mas nós somos profissionais, além de trabalhadores, ou seja, para exercer aquela atividade, nós precisamos de uma formação, e de uma formação consistente e de qualidade. O enfermeiro, minimamente, ele precisa de cinco anos para terminar a sua graduação, a sua formação básica, depois ele vai para uma residência, faz mais dois anos ou três, dependendo da residência, depois ele vai, se ele quiser ir para a carreira de docência, ele vai para o mestrado, ele vai para o doutorado, se ele quiser continuar na área assistencial, ele fica fazendo sempre cursos de especializações dentro da sua área de atuação, a participação nos eventos, então, é uma formação ao longo de toda a vida. A nossa fortaleza é o nosso trabalho, e aí o nosso trabalho, o fortalecimento, as condições dignas, aquilo que eu já falei, né, condições dignas de trabalho, a nossa carga horária, o nosso salário, entende? Então, essas, para que a gente possa oferecer melhor à comunidade. A união, a união da categoria, a união das instituições, a união dos órgãos de classe, das representações, então, tudo isso é, é, cada um com as suas especificidades, mas respeitando o que temos em comum. A nossa visibilidade, então, precisamos muito de visibilidade, agora, eu gosto dessa visibilidade quando a gente consegue associar a nossa qualidade do trabalho que a gente desempenha, entende? Então, eu aprendi com uma professora que acho que sou, a professora Eliane, eu acho que sou Itamada, eu sabia, a professora Maria Nilda de Andrade, e ela dizia uma coisa interessante, há mais de 30 anos atrás, a enfermagem é uma profissão que ela não confere um status social, quem constrói o status da enfermagem, somos dois, através do nosso trabalho. Eu, particularmente, achei isso muito verdadeiro, eu sigo isso, entende? Então, é preciso a gente ter a visibilidade, mas através do nosso trabalho, e a gente tem muita dificuldade nisso, porque a gente é meio uma massa, meio disforme, internamente a gente sabe, mas a gente tem muitas dificuldades em conta da diferenciação técnica do trabalho. Um exemplo bem rapidinho, a gente diz assim, dentro da equipe de saúde, a gente fala o fisioterapeuta, a gente fala, eu estou falando, um exemplo, até dentro da área hospitalar, que é a minha maior experiência, então, você está lá na enfermaria, e diz assim, chama aí o médico, chama aí o fisioterapeuta, chama aí, avisa o nutricionista que mudou a dieta, gente, avisa o farmacêutico, então, você fala no profissional, aí depois diz assim, avisa aí a enfermagem, então, na hora que chega para falar a enfermagem, preste atenção se eu estou errada, as colegas aí, professoras, então, na hora que chega a falar, na enfermagem, você não diz, o enfermeiro, a enfermeira, a enfermagem, aí tem uma professora que eu assisti a semana passada que ela disse assim, essa senhora não está na escala de plantão hoje, entende? então, aí a profissão, você tem o profissional lá, então, isso confunde, isso compromete a nossa visibilidade, certo? Então, o seguinte, eu já vou terminar, viu, Veneza? Tá certo. Acho que pode passar o outro. Então, aqui, eu só gostaria de mostrar esse, aqui onde tem o tema da oitava, da oitagésima segunda semana brasileira de enfermagem, no trabalho da enfermagem no contexto de crise, e aqui o site da Aben Nacional, que vocês podem entrar, acessar, e lá tem, onde tem esse caderno de dicas, vocês têm os textos, são quatro textos extremamente interessantes, vale a pena, se alguém já leu, acredito que concorda comigo, mas se alguém não leu, vale a pena a leitura em relação a esse tema e as análises que as nossas colegas, professoras, enfermeiras fazem desse cenário. Então, está aí o site da Aben Nacional para acessarem. O seguinte, então, aqui é a Aben Pernambuco, que eu convido a todos que não são sócios a se associarem, entendeu? Aben é a nossa entidade mais antiga, essa fotografia aqui da esquerda é a sede da Aben, não ficou muito boa. Em relação à Aben Nacional, procurei uma foto que eu tinha, eu estava na frente da Aben Brasília, mas depois, ontem à noite, eu não achei mais. então, e aqui ao lado, a sala da diretoria da Aben Pernambuco com uma foto da galeria das todas as ex-presidentes. Então, gostaria de dizer que, é, agradecer, e que a gente está em conta da Aben, eu estive na presidência da Aben, de 2013 a 2016, depois de 2019, mas, continuo na militância pela entidade, e assim, que qualquer necessidade, agora, aproveitando esse momento online, então, vocês professores, se quiserem uma participação de alguém da diretoria da Aben, para falar sobre a entidade, quando aqui as aulas são presenciais, o pessoal sempre vai, a gente faz uma aula lá, aproveita, visita, tira foto, enfim, faz essa interação, como não é possível, mas, fica à vontade, fica aqui, para entenderem toda essa entidade, na luta por a nossa formação, é quem está por trás de todo o nosso processo de formação, quem defende toda a nossa caminhada e a nossa trajetória enquanto enfermeiros no Brasil. O último, e aqui eu gostaria de fazer uma homenagem, essa foto aqui foi tirada no dia 12, por isso ela não está muito boa, foi tirada no dia 12 de maio, aquele movimento que foi feito aqui em Pernambuco, a Carreata, que encerrou com essa colocação de cruzes lá na Praia do Pina, em Recife, então, o nosso sentimento, o nosso respeito para os profissionais já falecidos, e segundo o COFEM, no Brasil, mais de 780 profissionais de enfermagem já faleceram vítima da COVID, nesse ano de pandemia. E segundo a Organização Mundial de Saúde em todo o mundo, é da categoria de enfermagem, as nossas, a maior, a perda profissional, né, está dentro da categoria de enfermagem. Então, eu gostaria de agradecer, estou ali aqui, cinco minutos do tempo, mas muito obrigada a todos, me colocam para a disposição, e mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. A gente que agradece, professora, lindas palavras e bem reais, e foi exatamente tudo isso que a gente discutiu ao longo desta semana, eu acho que nem que a senhora tivesse participado de todos os dias, conseguiria falar de uma forma tão, tão sintetizada, sabe, então, gratidão, gratidão por poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento e a vivência, né, a gente está falando de uma pessoa que é professora, que é enfermeira, que atua, e que está sempre disposta a lutar pela profissão, ele conhece, sabe bem disso. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o professor Itamar, professor, estou aqui. Seja bem-vindo, professor, a fala é toda sua. Aquela pergunta inicial desses meios de comunicação, né, você está me vendo e ouvindo bem? Perfeitamente. então eu quero preparar, quero que você se prepare, porque eu preciso até para mim, uma coisa boa que eu quero fazer de mim para duas pessoas que são muito importantes e caras para mim aqui. uma é a professora Penha e a outra é a professora Eliane. Estou vendo que a Eliane está aqui. Eu queria que elas duas abrissem a tela e quero que você, Ivanise, faça um print da tela e mande para mim. Eu quero me ver na tela junto com essas duas pessoas que têm uma importância muito grande para a minha informação. Penha e a Eliane começaram muito cedo e eu comecei muito tarde. Muito tarde. E agradeço muito a presença delas. Quero aproveitar e quero aproveitar e homenagear aqui a terceira semana de enfermagem do IFPE e quero homenagear também em nome desse público da IFPE o meu querido Robert Van. O Robert Van é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho porque está sempre muito próximo das demandas que os grupos lhe oferecem. muito muito atencioso receba meu carinho e minha atenção Robert Van. Obrigado. Minha gratidão também a você Ivanise pelo acolhimento pelo acolhimento por tudo que você pelo acolhimento para esse momento muito importante. Quero homenagear todas as pessoas que são presentes e eu fiquei muito feliz uma das coisas quando o Robert Van me fala inicialmente depois Ivanise de que possivelmente aqui nós teríamos pessoas que estão estudando nível médio. Sim, nós temos os representantes de Belo Jardim Abreu e Lima. Ah, que coisa linda. Amei que vocês também também estejam pela presença de vocês aqui. Auxiliares técnicos técnicas enfermeiras enfermeiros Agradeço a todas as pessoas. Estou vendo ali no chat rapidamente Patrícia Araújo falando. Patrícia, hoje eu já não me lembro dos nomes completos. Patrícia, já são quase 30 anos de enfermagem. E de ensino também. Quase 30 anos de ensino. De enfermagem tem um pouco mais. Pois bem, dito isso, me permitam fazer um comentário dentro do tema que me foi dado pela coordenação do evento. Falar um pouco sobre o SUS e sobre a sustentabilidade do SUS. A sustentabilidade do SUS. E por dentro dessa sustentabilidade, obviamente, eu vou trazer aqui a enfermagem. Olha, se eu tivesse que falar sobre o SUS e a importância dele para a sociedade brasileira, eu diria que o SUS, tal como ele foi pensado, ele é um modelo de atenção do cuidado. tal como muitas vezes ele se expressa, ele é uma política e um sistema de cuidado. Agora, nesses dias de COVID, vocês devem ter visto um vídeo que circulou muito de um pessoal indo de canoa vacinar outras pessoas lá no norte. Vocês sabem de outras situações, por exemplo, o SUS disponibilizar helicóptero ou o SUS simplesmente, através de suas equipes básicas, fazer vacinação a pessoas acamadas, como agora a pouco isso aconteceu aqui na minha casa, a uma tia que eu tenho que está aqui na minha casa, que está acamada. Olha, essas são expressões de cuidado. E por que isso é cuidado? Porque em troca, inclusive pelo que eu vou dizer agora, em troca dessa assistência, a pessoa que recebe o cuidado, ela não precisou desembolsar recursos financeiros. Os recursos financeiros, eles são provenientes de toda a população, inclusive daquela pessoa que está sendo assistida. Mas não exatamente por ela e não a preço de mercado. Não só por ela, quero eu dizer, e não a preço de mercado. Então, se vocês me perguntarem, Itamar, defina o Sistema Único de Saúde para mim, eu diria, é uma política e uma rede de serviços de cuidado que presta assistência específica, dentre as quais a de enfermagem. E aí, me permitam dizer que esse sistema de cuidado, a primeira coisa que a gente precisa perguntar quando ele foi montado, desde 88 para cá, e a gente já está com mais de 30 anos disso, a gente tem que se perguntar assim, como é que a gente dá sustentabilidade a um sistema de cuidado? Como? Mas também tem outra palavra importante, por que ter que se preocupar com a sustentabilidade do cuidado? Mesmo com as telas fechadas, olhem. Primeiro, eu vou responder a segunda pergunta. Por que dar sustentabilidade ao sistema do cuidado? porque a história do Brasil, desde a invasão pelos portugueses, espanhóis, ingleses, lá pelos idos de 1500, considerando o calendário europeu, desde aquela época, o Brasil é marcado, se eu quiser usar uma palavra simples, suave, eu vou dizer, o Brasil é marcado pelo descuido. Quando você olha para a população, então, a política que organiza essa população é a política do descuido. Se eu for usar uma outra palavra, um pouco mais forte, todavia muito correta, inclusive do ponto de vista psicanalítico, a palavra seria perversidade. O Brasil foi organizado e ainda tem sido ao longo do tempo pelo signo da perversidade, onde alguns poucos assassinam grandes grupos e esses grandes grupos eu estou me referindo aos povos originários, aos indígenas, aos povos da diáspora, principalmente aos povos que vieram da África. E esse assassinato em massa é para beneficiar grupos pequenos, os grupos que detêm o poder. É assim. vocês sabiam que, por exemplo, algum tipo de cuidado formal dos fazendeiros aos seus escravos, as pessoas que eles escravizavam, aliás, só veio acontecer quando a Inglaterra, por motivos capitalistas, impediu o tráfico e aí ficou muito caro conseguir pessoas para serem escravizadas pelo tráfico ilegal e aí sendo que ficou mais caro os fazendeiros contratavam médicos que eles tinham a finalidade de como é que eu restabeleço a saúde dessa pessoa escravizada para que essa pessoa volte ao trabalho e trabalhe até o ponto que ele possa até morrer. Vocês sabiam que a maioria dessa população não passavam de 50 anos de idade e que foi por isso que foi promulgada aquela lei de que quando a pessoa escravizada chegasse a 60 anos ela estaria livre porque também estava morta. Então foi nesse signo sob esse signo imoral antiético violento que esse país foi construído o signo da perversidade e do descuido. Quando esse país inventa uma coisa chamada república e inventa sem a participação da população só de alguns poderosos um pouco de tempo depois lá pela década de 1920 alguns trabalhadores trabalhadores esses que vieram da Europa europeus alemães que queriam enriquecer a custa de saber que havia terras devolutas nesse país eles forçaram o Estado brasileiro da década de 20 a criar uma chamada eixa de aposentadoria e pensão e esse sistema previdenciário de pensão e de assistência à saúde eram para aquelas pessoas que contribuíam financeiramente diretamente então um determinado grupo de trabalhadores poderia ter melhor assistência do que outro grupo então você tem outro signo aí além do signo da perversidade do descuido você tem o signo da iniquidade e assim de 1500 para o ano de 1920 veja quanto tempo passa a hegemonia não era do signo do cuidado o cuidado era praticado no interior das famílias era praticado entre os povos da diáspora os povos que vieram da África os povos que vieram que estavam aqui já estavam aqui eram os povos originários e por isso mesmo eles eram os povos donos da terra eles praticavam cuidado e eles cuidavam inclusive daqueles que lhes escravizavam eles cuidavam inclusive das mulheres e dos filhos daquelas mulheres se você voltar hoje a determinados livros da história do Brasil você vai encontrar facilmente fotografias de mulheres negras amamentando crianças brancas aliás esse é um tema de uma música linda de um nordestino de um pernambucano chamado Sivuca pois bem esse grupo praticava o cuidado mas hegemonicamente quando você pensa a política para esse Brasil ela primeiro foi do descuido e da perversidade depois da iniquidade e assim ela evoluiu ela não o cuidado que se praticava nas caixas de aposentadoria e pensão foi repassada para os institutos de aposentadoria e pensão entre 1924 até 1930 houve uma mudança uma melhoria das caixas de aposentadoria e pensão mas o signo continuou o mesmo por isso o nome inclusive mudou deixou de ser caixas para ser instituto de aposentadoria e pensão foi nesse momento por aí entre as caixas e os institutos que a enfermagem foi introduzida no Brasil e essa primeira enfermagem que foi introduzida lá na escola Alfredo Pinto em 1919 ela era uma enfermagem de saúde pública ela como foi no mundo inteiro era uma enfermagem voltada para olhem pra mim sem bater os olhos olhem pra mim era uma enfermagem voltada para o cuidado a atitude da enfermagem era cuidar então naquele mundo todo porque o sistema agora de 1920 pra cá já era um sistema republicano e era proibido pelo menos explicitamente matar pessoas então tinha-se que dar algum cuidado e esse algum cuidado quem eram os principais profissionais a fazerem isso sem que a gente queira divinizar e fazer misticismo mas a profissão da enfermagem foi fundamental na instituição do cuidado nesse país isso isso olhe pra isso e sinta se isso não dá um prazer uma satisfação uma alegria de vocês fazer parte de uma profissão que ajudou que ajuda esse país a instituir o cuidado estamos em 1919 e aí a professora Penha fez um uma certa retrospectiva que vai nos dar nesse sentido aí a gente passou de 1924 com a Capes pra 1930 com os institutos de aposentadoria e pensão chegamos a 1966 com o Instituto Nacional da Previdência Social e a lógica era a mesma por um lado perversidade e descuido por outro lado iniquidade quando eu falo de iniquidade eu falo de ausências o que é que estava ausente na política a universalidade a integralidade a participação da comunidade vários outros princípios que ajudam a conferir civilidade ou melhor falando como os sociólogos como o povo de sociologia conferir a gente sair daquela situação de selvageria de todos serem contra todos de primeiro salvar sua pele e depois talvez ajudar alguém com o resto com o que sobrar faltava todos esses elementos os elementos da universalidade da integralidade da participação social não estavam presentes na política e a gente já estava em 1966 todavia nesse período todo do mundo uma das profissões para ser mais justo correto com tantas outras que estava aí ajudando o processo de cuidado era a enfermagem quando a gente chega entre 1966 e 1970 a população brasileira brasileira já estava enorme naqueles anos de 1970 eu era criança ainda mas me lembro daquelas músicas em homenagem à seleção brasileira aquela seleção tricampeã do mundo a seleção de Pelé Jairzinho Rivelino vocês podem ver isso na rede mundial de computadores 90 milhões de pessoas era muito e sem uma política de cuidado o que foi que aconteceu o que começou a acontecer entre o final dos anos 60 até os anos 80 o retorno de várias doenças que tinham sido erradicadas e em 1981 aconteceu o evento de uma aconteceu o primeiro e depois muitos casos de uma doença estranha aqui no Brasil a síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS e esse país sem uma política de cuidado universal integral como é que ela ia cuidar mesmo tendo trabalhadores e trabalhadores que trabalhavam no cuidado e aí se começou a uma grande olhem pra mim luta política há na enfermagem pessoas que não tem receio de se dedicar à política de saber de que lado tem que estar e sabendo de que lado tem que estar essas pessoas tomam partido da universalidade da integralidade da equidade e sabem que isso tem consequência sabem que uma das grandes consequências disso é que uma enfermagem que quanto mais ela cuida ela tenta retirar a perversidade do sistema capitalista porque não é possível que o sistema capitalista se desenvolva sem a desgraça a gente está vendo isso hoje aqui no Brasil e isso acontece nós estamos com mais de 450 mil pessoas mortas enquanto um grupo de pessoas passeia de moto motocicleta e um outro grupo muito menor está ficando bilionário bilionário e a maioria dessas pessoas que estão ficando bilionária são pessoas donas de empresas privadas de saúde então o capitalismo ele se desenvolve com a desgraça alheia o capitalismo ele se desenvolve com a perversidade com o descuido aí a enfermagem prega o cuidado nesse sentido quanto mais radical a enfermagem for mais ela vai no processo contrário ao capital e se a enfermagem ela tiver uma perspectiva teórica epistemológica anticapitalista feminista porque é uma profissão de mulheres na sua grande maioria e isso não ofenderia nós que somos homens de jeito nenhum se a enfermagem adotasse uma epistemologicamente o feminismo principalmente o feminismo negro negro como sua principal epistemologia não nenhum de nós homens ficaria ofendido com isso penso que não pelo menos eu posso falar aqui de mim de Robert Van que está aqui a quem eu conheço e porque eu tenho muito carinho então possivelmente a gente não teria se a enfermagem for cada vez mais insistente nisso do ponto de vista político e assistencial talvez a gente não mudasse o capitalismo para um outro sistema mas a gente deixaria ele não seria um capitalismo tão neoliberal aí pessoas quando a gente chega em 75 a gente inventou uma coisa os nossos grandes as nossas grandes mestras inventaram uma coisa chamada sistema único de saúde eu convido todos e todas para voltarem a ler o relatório final da oitava conferência e lá você vai encontrar uma das coisas que eu mais falo com minhas turmas queridas do meu coração tem uma coisinha escrita assim o SUS vai cuidar de todos e de cada uma pessoa e de cada uma pessoa no desenvolvimento da sua individualidade ou seja é como eu digo a minha turma que está na residência de saúde da família eu também hoje um dos meus trabalhos na UPE é coordenar um programa de residência de saúde da família quando uma pessoa lhe contar uma queixa por simples que seja olhe para a pessoa e pergunte-se o que eu poderia ajudar para que essa pessoa desenvolva toda a sua capacidade de autonomia crítica e participativa essa pessoa individualmente depois essa família depois essa comunidade inventamos essa enfermagem e essa enfermagem ela vem contribuindo com o SUS desde a década de 70 olha se não fosse enfermagem não haveria de maneira com tanto sucesso o PNI eu sou uma daquelas pessoas que aprendeu a aplicar todos os meandros do PNI e de todos os programas de saúde pública ainda estudante lá na UFPE no nosso departamento de enfermagem querido e aqui eu faço homenagem a minha querida Maria Lúcia uma das minhas professoras queridas porque ali ela nos levou para lugares distantes eu fui para o interior para o quilombo de Garanhuns enquanto estudante de graduação e de lá para cá eu nunca mais saí de lá sempre estou nos quilombos porque reencontrei inclusive a minha identidade reencontrei me reconheci nessa identidade do ponto de vista formal se eu fosse falar aqui apenas epistemologicamente para vocês eu diria que três coisas dão uma sustentabilidade ao SUS o conceito de saúde como direito o modelo de atenção à saúde e o financiamento e faria uma descrição simplesmente epistemológica disso mas vocês não estão falando apenas com um professor eu sou uma pessoa apenas apenas uma pessoa que em 1981 com muito custo da minha família terminei o segundo grau e quando eu falo da minha família eu estou falando apenas da minha mãe da minha única mãe uma preta linda de 82 anos que está aqui comigo e quando eu terminei o segundo grau eu fui fazer o curso técnico de enfermagem auxiliar de enfermagem alguns anos depois eu fiz o curso superior de enfermagem um curso de quatro anos eu demorei quase dez para fazer e eu não perdi o curso uma das pessoas que muito me ajudou professora Joaninha a quem eu mando um beijo de agradecimento porque as condições sociais e econômicas me determinaram para eu não ser uma pessoa que tivesse estudo de nível superior então não falemos apenas de ciência falemos também de ciência mas de paixão de sentimento de fazer da enfermagem um instrumento revolucionário num momento desse como a professora Penha disse que a gente tem Deus do céu um número imenso de enfermeiros auxiliares de enfermagem mortos mais de 450 mil pessoas mortas a gente vem aqui cantar para vocês a esperança Robert Van eu tenho pelo pouco que tu me falou eu penso que vocês estão no caminho certo de fazer uma enfermagem totalmente diferente ou pelo menos de contribuir por isso eu quero deixar para você Robert Van para Ivanize para todo IFPE para todos que nos ouvem essa mensagem de de um poeta italiano Mário Benedetti o poema é porque cantamos se cada hora vem com sua morte se o tempo é um covil de ladrões se os ares já não são tão bons ares e a vida é nada mais do que um alvo móvel você perguntará por que cantamos se nossos bravos ficam sem abraço a pátria amada está morrendo de tristeza e o coração do homem se fez cacos antes mesmo de explodir a vergonha você perguntará por que cantamos se estamos longe como horizonte se lá ficaram as árvores e o céu se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro você perguntará por que cantamos nós cantamos porque o rio está soando e quando soa o rio soa o rio cantamos porque o cruel o cruel que anda de moto desfilando nas ruas do rio de janeiro não tem nome embora tenha nome o seu destino cantamos pela infância e porque tudo e porque algum futuro e porque o povo cantamos porque os sobreviventes principalmente auxiliares técnicos e enfermeiros e enfermeiras sobreviventes da covid os nossos sobreviventes e os nossos mortos querem que cantemos cantamos porque o grito só não basta e já não basta o pranto nem a raiva cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota cantamos porque o sol nos reconhece e porque o campo cheira a primavera e porque nesse talo e lá no fruto cada pergunta tem sua resposta cantamos porque chove sobre o suco e somos militantes dessa vida e porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas o que falar agora só agradecer professor muito obrigada somos e seremos sempre resistência né então agora eu vou passar a palavra para o professor André Siqueira que vai falar um pouco sobre vacina vacina contra covid e quem sabe nos trazer também um pouquinho daquela esperança né que a gente tanto tanto acredita que dias melhores virão então vamos continuamos acreditando nesses dias e para isso agora professor André eu passo a palavra para o senhor e ao final a gente consegue abrir para que todos participem eu vi que aqui no chat já tem várias pessoas falando né de quanto foi emocionante e quanto está sendo e que bom que vocês estão aqui conosco né aumentando a nossa esperança esperança por dias melhores então professor André professor é bom acho que agora está com som é bom dia a todos e a todas é muito obrigado pelo convite né de participar desse desse evento era para eu ter participado na segunda-feira mas tive uma intercorrência pude participar hoje então obrigado Evanísio obrigado a Paulino que que convidou e obrigado também acabei que que eu me dei bem no sentido de ter perdido de não ter participado segunda-feira que eu tive a oportunidade de de escutar o professor Itamar falando de fato já respondendo a gente fica com esperança a partir do momento que a gente tem sentimento e espírito de luta e de e de vontade de progredir de resistência que a gente precisa a gente segue em frente deixa eu colocar aqui a consigo vocês conseguem ver minha apresentação agora? está aparecendo agora então tá meu nome é André Siqueira eu sou infectologista aqui na Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro bom então quando a gente fala de avaliação eu fiz uma introdução breve sobre esse processo de avaliação de eficácia né então a gente o primeiro ensaio clínico considerado o primeiro ensaio clínico foi feito por James Lind que foi um médico escocês no século XVIII em que ele avaliou a questão do escorbuto e os de frutas cítricas então ele deu frutas cítricas laranja limão para alguns dos tripulantes né diferentes dosagens diferentes e viu quem que desenvolvia escorbuto e não chegando a essa associação entre escorbuto e e a vitamina C né então é nesse nesse período desde isso né então houve uma uma necessidade de se definir o que que seriam os desfechos qual o interesse de um ensaio clínico qual é o objetivo que ele se coloca né então James Jury fez uma ação de mortalidade na época com muito ligado a práticas de higiene é é em obstetrícia inclusive é no século 18 houve uma necessidade legal de consentimento informado que antes as pessoas e por muito tempo ainda foram submetidas contra vontade a experimentos né isso de forma é houve avanços éticos nesse processo que necessários Alexandre Luiz fez uma era um estatístico que avaliou a necessidade de números grandes para conclusões significativas então não adianta hoje em dia a gente vê muito a minha experiência eu tive alguém usou cloroquina e ficou bom usou ivermectina e ficou bom então não não é suficiente a gente precisa de números grandes para para análises mais robustas em 1964 houve a declaração de Helsinki importante do ponto de vista ético bom o ensaio clínico randomizado é um desenho relativamente simples né então você tem o início você define uma população de estudo você tem uma ou mais intervenções para comparação o processo de randomização ele é importante porque ele determina que a chance de uma pessoa estar num grupo ou no outro ela não é determinada por características dela pela vontade do profissional de saúde que está conduzindo aquele ensaio é algo que ocorre ao acaso e isso com números grandes vai determinar que os grupos são semelhantes então elimina nesse quesito outros fatores confundidores a questão de comorbidades comportamentos o que seja que poderia influenciar a questão dos resultados e depois no fim desse período de avaliação a gente compara quem teve o resultado aquele desfecho sim ou não em cada um dos grupos e assim se chega um resultado que isso serve para tratamento para teste diagnóstico para intervenções comportamentais o que for a proposta de ser avaliado e qual foi a intervenção a gente tem visto cada vez mais essa questão da hierarquia de evidência então a gente tem desde estudos em vitro pesquisa pesquisa animal em animais as opiniões de especialistas estudos de caso estudos de caso controle de coorte que são estudos observacionais epidemiológicos e o ensaio clínico randomizado então por que que eles são considerados nessa escala de hierarquia porque à medida que você é mais rigoroso na questão da análise mais assertividade a gente tem no que a gente quer avaliar então uma coisa é a gente ter uma pesquisa em vitro mostrando que a ivermectina funciona em células de laboratório outra coisa bem diferente é a gente fazer uma comparação minuciosa entre quem tomou ivermectina e quem não tomou com números adequados características adequadas avaliação adequada se funciona ou não em humanos então a gente tem mais do que nunca tendo que reforçar essas questões em relação aos ensaios clínicos randomizados a gente tem de uma forma geral quatro quatro fases de desenvolvimento isso vai nisso está envolvido tanto os objetivos principais de avaliação quanto a quantidade de pessoas sendo avaliadas então no estudo a gente começa numa fase pré-clínica em que se tem evidência de que tanto em células ou animais que tem uma plausibilidade biológica que aquela intervenção funciona quando a gente está falando de medicamentos ou vacinas na fase um o estudo vai ser avaliado em pessoas saudáveis de uma forma geral ele vai avaliar a segurança muitas vezes a questão de farmacocinética qual a melhor dose que dá menos efeitos colaterais e pode atingir uma boa resposta na fase 2 ele já avalia eficácia muitas vezes com doses diferentes para tentar avaliar quando a gente está falando de vacina ele vai avaliar principalmente a produção de anticorpos na fase 2 não tanto o quanto ela protege quanto contra contra aquele micro-organismo contra aquela condição que a gente está querendo prevenir na fase 3 já avalia tanto a tolerância quanto a efetividade então é um ensaio clínico maiores e a fase 4 já é um estudo pós-marketing quando já há um escalonamento da administração dessa intervenção em termos de saúde pública em que se avalia tanto a efetividade quanto a a segurança dos efeitos colaterais então de uma forma de uma forma geral a gente vai ter as fases pré-clínicas que vão demorar em geral muitos anos é em que se fazem testes laboratórios se tentam se descobrir potenciais moléculas potenciais substâncias que podem ser utilizadas para aquele fim a fase 1 geralmente elas não demoram tanto vão demorar alguns meses em que se testa em voluntários sadios muitas vezes se fazem testes de várias possibilidades de toxicidade a fase 2 vai levar de meses a anos de uma forma geral fase 3 pode levar de anos a décadas e fase 4 é algo que também tem uma duração muitas vezes prolongada isso vai depender do escalonamento então a gente já viu a fase pré-clínica ela são fases de laboratório em animais ou não a gente pode estar sobre isso no caso da covid esses vários anos foram abreviados porque o o sars-cov-2 causa covid-19 é um vírus muito semelhante ao sars-cov-1 que causou a sars em 2003 e se havia já havia muitos estudos e propostas de vacinas entendimento de como funcionava esse coronavírus naquela época e o algo que também houve um grande avanço nesse nesses últimos últimas décadas é em novas tecnologias né então você não precisar fazer testes em animais ter simuladores de informática que fazem esse essa prospecção de moléculas novas tecnologias a gente tem vacinas diferentes do que a gente tinha anteriormente a fase 1 ela é ela é relativamente rápida isso tudo é entre esses fatores que determinam a rapidez e a e a a é o quão rápido esse processo termina são questões de financiamento e questões de interesse tanto científico quanto político que a gente deve considerar então a gente teve na verdade um período menor de um ano né o desenvolvimento até chegar na fase 3 e começar a fase 4 né quando a gente fala de covid a gente pode discutir isso depois em relação às limitações né dos ensaios clínicos tradicionais o que que a gente tem eles estimam o efeito do tratamento para a média dos pacientes não para pacientes individuais então é algo que a gente está avaliando para aquele grupo é uma eficácia e ele avalia se o tratamento é do eficaz não necessariamente qual é o melhor para a doença estudada então quando a gente faz um ensaio clínico tradicional a gente vai ter uma vacina um tratamento comparado com placebo a gente está avaliando especificamente aquele produto né a gente não está avaliando o que seria o melhor produto então a gente está focando naquele naquela intervenção é isso é importante para a gente ter em perspectiva quando a gente teve vários desses estudos correndo em paralelo eram estudos diferentes com populações diferentes com situações diferentes né então a gente vai ter uma limitação que ele estima isso para a população estudada se os critérios de inclusão são muito restritivos a gente vai ter uma visão restrita também né se o estudo não avalia crianças se ele não avalia idosos a gente não tem como chegar numa conclusão de como a vacina se comporta nesses grupos né então essa é uma alimentação grande dos ensaios clínicos né ele serve ele está mensurando ele está medindo como ele funciona para quem naquela população especificamente bom quando a gente vai falar da tecnologia de produção de vacina também não vamos prolongar tanto a gente vai ter uma tem uma infinidade os mais comuns que a gente tem das vacinas tradicionais que a gente aplica o professor já comentou sobre o PNI que já são usadas amplamente há décadas né no país e no mundo são de antígenos atenuados e de antígenos mortos né atenuados quando a gente tem um agente infeccioso que ele tem uma atenuação ele não tem a virulência nem a capacidade de replicação de antes e mostra quando é só um pedaço ou ou o o micro-organismo já desativado e a gente tem novas tecnologias surgindo também como partículas antigênicas que são produzidas em laboratórios ligadas ou não a vetores né vacinas de RNA ou de DNA então eles a gente tem essa introdução do material genético para ser lido pela célula e produzido ele não modifica célula nem DNA de ninguém partículas semelhantes a vírus né que são produzidas também em laboratórios e vetores carreadores de partículas antigênicas como é o caso das vacinas da AstraZeneca Pio Cruz da Janssen Johnson & Johnson por exemplo bom essa aqui é uma representação que a gente tem site então o vírus vivo atenuado é um vírus enfraquecido como é a vacina do sarampo a vacina da febre amarela ele tem uma capacidade de replicação limitada ele não vai causar uma replicação tão grande também não não vai causar a virulência o vírus inativado é um vírus que foi desativado por processos químicos ou físicos então ele não tem capacidade replicativa nenhuma vai proteína subunidade de proteína como é por exemplo a vacina da hepatite B que a gente administra o antígeno HBS partículas semelhantes aos vírus que são quase franquistais vamos dizer assim de laboratório então eles são produzidos em laboratório com as características do vírus mas não tem todas as propriedades que tornam ele um vírus de DNA e RNA então que vão produzir ali dentro e do vetor viral que introduz uma partícula do alvo que a gente quer ser imunizado mas não tem capacidade de de infectar células humanas então aqui a gente tem por questões práticas a maioria das vacinas aliás era de subunidade proteica a gente tem algumas de vetor viral de DNA e RNA de vírus inativados das partículas virais e algumas nenhuma ainda em uso de vírus vivo atenuado a questão desse número de estudos de candidatos vacinais são relacionadas a questões de custo e escalonamento de produção é bem mais rápido você fazer uma vacina com subunidade de proteína isso já é feito para grande parte das vacinas a penta a hexa a vacina de hepatite B vetores virais também relativamente fácil você não precisa de uma estrutura de biossegurança tão robusta quanto para um vírus que seja patogênico de DNA e RNA também algo que é facilmente produzido em laboratórios isso vem sendo desenvolvido vírus inativado existe uma restrição grande é a CoronaVac no caso que é a produção dos vírus em grande escala se precisa de um laboratório fábricas muito grandes com um nível de biossegurança elevado porque são vírus patogênicos se não tiver uma biossegurança adequada ele pode infectar os funcionários o ambiente enfim então existe toda essa dificuldade o que a gente recebe no Brasil até o momento são os vírus já inativados eles não infectam ninguém então para produzir isso no Brasil a gente precisa de avanço tecnológico bom esse aqui é um 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 placar né que a gente pode ver no site do New York Times fala da do de como as vacinas tem tem evoluído nesse período né a gente tem quatro vacinas que já foram abandonadas depois de dos ensaios que eles começaram e não tiveram bom resultado oito vacinas aprovadas né totalmente aprovadas sete vacinas com autorização provisória né que é o caso de algumas das vacinas no Brasil pela Anvisa né elas não foram totalmente aprovadas 27 vacinas em fase 3 37 em fase 2 e 51 em fase 1 a gente nunca teve algo semelhante na história é da ciência da saúde global como essa rapidez essa quantidade de produtos né então total 92 vacinas no período de pouco mais de um ano do surgimento pelo menos da descoberta do Sars-CoV-2 e aí a gente tem isso obviamente como a pandemia afeta a nossa vida em diferentes dimensões né a questão das vacinas sendo uma via de resposta né então aqui a gente tem um acompanhamento também sem igual de como foram feitos os ensaios clínicos como eles foram acompanhados então o primeiro resultado que a gente teve foi a vacina da Pfizer em seguida da vacina de Oxford todos feitos no Brasil também a gente teve a vacina da Moderna semelhante da Pfizer vacina de RNA e o da CoronaVac que também aqui tudo ainda no ano passado né então dessas seis vacinas com eficácia divulgada né então é entre as que a gente teve maior acesso desde da as eficácias variando aqui entre 50% e 95% lembrando que elas elas mesuram diferentes tem desfechos diferentes então a comparação entre elas é difícil a gente tem avaliação tanto de de infecção quanto de de internações de adoecimento né então por exemplo a CoronaVac era uma vacina que avaliou o o adoecimento então essa que é a mensuração a vacina da AstraZeneca avaliando tanto infecção quanto adoecimento então a gente tem diferentes desfechos também uma das questões importantes que a gente tem perspectiva é a da equidade da distribuição das vacinas né então vários produtores e vários líderes em saúde global já alertam que a gente não deve ter vacina para todo mundo até 2024 né isso é algo que preocupa porque a gente tem um prolongamento da pandemia e a possibilidade de surgimento de escapes essas vacinas que a gente tem então acho que é isso é um ponto importante quando a gente vai discutir também a questão das vacinas e transformar de um ensaio clínico para a vida real então o ensaio clínico ele está avaliando a eficácia e o e no no uso dela em condições reais condições comuns da população a gente está avaliando a efetividade então a eficácia avalia ensaios clínicos randomizados condições controladas os grupos são selecionados os desfechos são sistematicamente mesurados então existem protocolos bem estabelecidos para isso que é diferente quando a gente vai avaliar a efetividade então elas são as condições reais então a vacina ela vai ser liberada para pessoas que não têm as mesmas mesmas características de quem foi avaliado no ensaio clínico nas 10 mil 20 mil pessoas que sejam tenham características semelhantes a gente vai ter variações do vírus a gente tem visto novas variantes surgindo da população tanto idade quanto comorbidades e dos lotes também de produção então a gente tem a população mais ampla e os desfechos são menos específicos então como que as pessoas vão ser avaliadas como que elas têm acesso ao diagnóstico a avaliação e o registro desses desfechos de uma forma geral por que a gente precisa avaliar a efetividade então avaliar a especificidade então quanto que essa vacina funciona para diferentes grupos questões de faixas etárias índices fechos distintos tanto de infecção quanto gravidade o que é mais relevante em termos de saúde pública as características da população algo os tipos de vacina então a gente tem várias vacinas sendo utilizadas quais podem ser mais adequadas para diferentes grupos da população e qual o momento da mensuração se existem mutações virais ou outras características da população então nos estudos de campo na avaliação de vida real a gente vai poder avaliar tem que considerar diferentes fatores que no ensaio clínico já são controlados que é a variação de lote a cadeia de frio a variação individual a variação dos vírus e a duração da proteção então isso importa para a gente tentar saber qual vai ser o efeito populacional dessa vacina e a gente vai ter vieses que não são mensurados geralmente como a gente vai ter pessoas que se vacinam e não se vacinam por diferentes questões tanto por questões individuais mas também por questões ambientais políticas logísticas então a gente pode tanto ter as pessoas que se vacinam mais rápido elas são mais podem ser mais propensas a se preocupar com a saúde tomar outras medidas protetivas então eu estou me vacinando mas continuo usando máscara evitando a contaminação então isso pode levar a uma superestimação da efetividade se as pessoas que não querem se vacinar não tomam esses cuidados e podem acabar se infectando o viés de fragilidade também que seria o contrário a gente subestimaria a efetividade porque as pessoas com mais comorbidades mais fragilidade podem ser mais propensas ao risco de infecções graves a gente sabe as vacinas que a gente tem não tem eficácia de 100% então pessoas vacinadas vão se infectar a gente sabe que as pessoas mais idosas tem uma resposta em geral menor as vacinas e foi o grupo prioritário na maioria dos locais então se a gente pode ter um resultado diferente se a gente vacinar outras pessoas da população a gente já tem alguns resultados de uso massivo da vacina esse aqui é um estudo mostrando o resultado em Israel que eles vacinaram cerca de 70% das pessoas com a vacina da Pfizer então reduziu em 50% a transmissão a infecção em mais cerca de 70% ao adoecimento e 90% os óbitos e internações e como eles começaram também com a vacinação a vacinação em idosos a gente vê um efeito interessante da hospitalização de acordo com a faixa etária então aqui a gente vê a porcentagem de pessoas vacinadas com duas doses mais escuro nessa barra e aqui a queda que se viu dos dos níveis de hospitalização então a gente vê uma queda bem abrupta dos mais idosos que foram vacinados mais rapidamente e destacando aqui que isso foi feito a campanha de vacinação começou durante um lockdown então existia uma taxa de transmissão menor do que do que havia previamente se não tivessem essas medidas de controle isso com certeza contribui para o resultado visto então uma queda de 80% dos níveis de hospitalização nos mais idosos houve aqui um aumento que aqui é destacar quando um efeito da reabertura mas logo essa queda se sustentou com a progressão da vacinação então o que a gente às vezes precisa ter que reafirmar que as vacinas funcionam repetindo no Chile também onde eles usaram a Coronavac então aqui a efetividade que eles mensuraram então em situação real 67% de proteção contra adoecimento 85% contra hospitalização 89% de ingresso UTI 80% para óbitos e aqui a diferença que se vê no Chile que houve uma queda importante que eles destacam a idade acima de 70 anos então o efeito da vacina em reduzir o número de casos de rediminações da UTI e de óbitos nessa população então sem dúvida uma população uma vacinação massiva e aqui nesse momento aqui ainda era em fevereiro mas já estão cerca de 50% da população vacinada e uma queda importante do número de casos mas não suficiente porque aqui a gente vê que mesmo pós vacinação houve um aumento do número de casos de óbitos no Chile então não era ainda apesar de ser o país mais sucesso na América do Sul na América Latina ainda viram essa ressurgência então foi decretado lockdown em Santiago mesmo com essa comparativamente alta taxa de vacinação mas ainda insuficiente então a vacina não é redentora não protege 100% e a gente precisa de uma quantidade grande da população uma proporção grande da população vacinada e protegida para que as medidas de controle possam ser tomadas tem havido muita discussão em relação a trombose associada à vacina foram a estimativa que sejam quatro casos por um milhão de doses de vacina então um caso cada 250 mil pessoas vacinadas é um efeito que algumas pessoas têm essa propensão não está associado a outros riscos de coagulação comparativamente uso de pílulas anticoncepcionais o tabagismo e principalmente a infecção por covid ela tem um risco de cada 100 pessoas infectadas 16 podem ter um evento trombótico é bem maior então a gente tem esse desafio de comunicação de risco de interação tanto com os profissionais de saúde quanto com a população em geral em termos de qual seria o risco de uma intervenção que pode salvar vidas e de que previne uma infecção que vai causar que pode causar essa complicação de uma forma mais importante parece que às vezes a gente se esquece que está com entre 2 2.500 pessoas morrendo todos os dias dessa doença e começa a entrar em minúcias e um somelê de vacinas alguns cuidados e dificuldades nesse escalonamento acho que a gente tem um processo de de estafa dos profissionais de saúde de desfinanciamento do sistema de saúde então a gente sobrecarrega os profissionais muitas vezes então existem a possibilidade de 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 acontecerem erros de vacinação então é algo que a gente já fez melhor do que poderia estar fazendo não é culpa dos profissionais é culpa dos gestores principalmente em nível federal então aqui essa notícia que teve destaque de pessoas que tomaram doses trocadas de vacina uma dose de uma vacina outra dose de outra crianças e grávidas que foram vacinados contra a covid num momento que não era recomendado a gente ainda tem muitas dúvidas qual a efetividade das vacinas na população geral como a gente pode alcançar bons níveis de cobertura como essa cobertura é subótima pode prejudicar a efetividade a gente vai estar selecionando novas variantes resistentes essas vacinas no medida que a gente está vacinando pouco a população esse é um risco real como se comportam os casos entre os vacinados é mais importante muitas vezes que impedir a infecção é impedir as complicações várias vacinas já atuam com essa perspectiva qual a segurança eficaz em gestantes lactantes em crianças acho que é uma questão importante eu acho que eu não concordo com a decisão de suspender a vacinação em gestantes as gestantes o Brasil tem visto muitas gestantes falecerem e simplesmente retirar uma das poucas medidas que a gente tem é expor ainda mais elas ao risco qual é a duração da proteção e impacto de novas variantes como a gente vai ter que pensar já no futuro a frente o vírus vai evoluindo como a gente pode evoluir e conseguir usar as vacinas de uma forma mais efetiva e qual é o efeito de combinação de vacinas a gente já tem várias pessoas que tomaram vacinas trocadas a gente talvez tenha que fazer essa opção a gente já faz isso hoje em dia com a poliomielite houve uma mudança que é importante e significativa bom, era isso que eu tinha para apresentar na disposição para qualquer questão Obrigada professor André a gente agradece aqui no início da sua fala o professor Itamar ele solicitou que o senhor falasse um pouquinho sobre sua experiência no combate à malária em Manaus e eu vi estava vendo uma reportagem do senhor em 2018 quando o senhor diz assim que para combater a malária é preciso que os governantes precisam de empenho político para conseguir realmente o êxito eu acho que no COVID-19 não está sendo diferente então o senhor pode cinco minutinhos falar um pouco de repente fazer um parabéns da malária bom que bom a malária é uma doença bastante interessante do ponto de vista de saúde pública uma das doenças mais que a gente conhece há mais tempo quando foi descoberta já gerou alguns prêmios novos mas ainda segue causando doença pobreza e morte a pessoas nos trópicos e no nosso caso no Brasil desde a década de 60 ela se concentra quase que totalmente na região amazônica que ainda é uma região bastante invisível para a gente a malária é uma pandemia rural de periferias das cidades então associada à pobreza e também persiste a pobreza porque muitas vezes as pessoas têm que largar os seus assentamentos terrenos de assentamentos rurais por causa da malária eu já vi isso infelizmente em diversos momentos e agora a gente tem especialmente as populações originárias indígenas sofrendo muito com a malária por causa das áreas de garimpos ilegais em terras indígenas então eles estão ainda mais vulneráveis e o combate à malária foi muito ligado a questões de promover o diagnóstico e tratamento de uma forma vertical então são programas de malária que você vai ver de uma forma com um certo sucesso houve o estabelecimento de postos de diagnóstico tratamento mesmo em lugares remotos da Amazônia mas que só faziam malária e a partir do momento em que sim houve uma redução do número de casos esse modelo ele é insustentável porque muitas vezes o que você vai encontrar na Amazônia vai ser uma UBS com uma equipe de saúde da família e às vezes no outro lado da rua ou um quarteirão depois ou se for uma área rural a um certo menos de distância não vai ter nem a UBS vai ter um posto diagnóstico de malária que tem os técnicos de endemia que fazem o trabalho super bem são super importantes mas só isso então não houve essa transição para um modelo de cuidado melhor então você vai ver em áreas onde a malária foi reduzida a pessoa vai com febre para um desses postos ela é feito o teste de malária e ela se for positiva já recebe o tratamento se for negativo não há nada para se fazer não há uma orientação não há uma 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 outro recurso terapêutico os técnicos de endemia são são treinados para fazer o diagnóstico tratamento de malária quase que exclusivamente né e o e o usuário fica um pouco perdido ele quase torce para ter malária porque aí ele tem uma solução se ele não tiver malária ele vai ter que dar um jeito de ir na vila na cidade para procurar uma assistência no hospital e saber o que pode ser então existe esse paradoxo no momento você vai você tira esse posto de diagnóstico malária que seria o único contato do usuário ali com o sistema de saúde porque já não existe número de casos que sustente aquilo e o que você vê é uma quase um serrote porque aí você afrouxa as medidas de contra a malária há uma reintrodução da malária sobe novamente você vai controlar o surto estabelece de novo o diagnóstico tratamento mas não não controla e como é uma doença escondida com populações negligenciadas mais do que uma doença negligenciada não chama atenção dos governantes principalmente em nível federal mas nem mesmo em nível estadual muitas vezes então se considera que está tendo sucesso na malária mas não se há uma motivação uma decisão que é um investimento político e necessita de um investimento econômico importante agora a gente tem que mudar as estratégias tem que fortalecer o sistema de saúde local que eu acho que é o que dá sustentabilidade a malária deveria ser usada essa permeabilidade ser usada como um arcabouço para uma saúde mais integral e universal na região e e aí se perde todo um investimento que foi feito e que gera ali problemas para aquelas comunidades que ficam escondidas novamente então se não houver essa decisão e esse investimento político não há técnica que exista assim como a gente tem visto muito acertadamente na covid isso está escancarado não é à toa que a gente acompanha CPI todo dia e fica meio espantado com certas coisas eu acho que é isso mesmo é o sentimento de todos né como a participação política ela pode interferir de forma positiva ou não e como a gente ainda tem carências né cada região com suas particularidades e com suas necessidades então eu agradeço mais uma vez a mesa agora a gente vai abrir um pouquinho para perguntas eu vi que tinha algumas aqui no set professora Luísa a senhora conseguiu identificar alguma pergunta de repente pela ordem tem algumas perguntas tem uma pergunta da Iracema professor sobre esses casos de trombose associados ao uso da vacina mesmo sendo raro já existe alguma conduta diante desses casos é boa pergunta existem já protocolos de manejo e de investigação são casos de trombose com as plaquetas baixas isso que são características a gente tem tido muito pedido de médico o paciente já teve um infarto ou teve um derrame então ele tem risco de ter trombose então deve tomar outra vacina que não seja AstraZeneca isso não tem relação isso é um outro mecanismo que é um mecanismo imunológico de anticorpos antiplaqueta então é importante definir existe já alguns protocolos tanto de investigação quanto de tratamento eu posso passar para vocês para compartilhar ok professor temos outra pergunta da Pauline por que a Fiocruz optou pelo desenvolvimento da vacina AstraZeneca sabe dizer a capacidade de produção tendo os insumos necessários para a produção boa questão então se for uma decisão tomada da presidência então há uma avaliação que levou em consideração os recursos tecnológicos para a produção que a Fiocruz já tinha com algumas adaptações às fábricas de vacina de biomanguinhos poderia ser possível escalonar a vacina e também já está num desenvolvimento mais avançado mas os detalhes em si eu não não possuo e a produção estimada com os insumos e com toda a tecnologia posso seriam cerca de 10 milhões de vacinas por semana o que a gente tem de informação por aqui ok temos outra pergunta a Geisiane perguntou quais argumentos usar para gestantes que não querem se vacinar por medo boa pergunta eu acho que a gente tem que discutir isso mais e entender quais são os medos o que está nesse medo acho que a gente tem que ampliar a discussão com os profissionais de saúde com cientistas sociais entender essa questão a gente tem tido problema com cobertura de outras vacinas por diversos motivos acho que o que a gente às vezes tem dificuldade de comunicar é que o risco o risco de adoecer e ter complicações é maior do que de tomar a vacina existe aquele quadro que eu mostrei ali comparando o risco de trombose com o outro a gente deu essa infelizmente essa gestante que faleceu aqui no Rio a primeira pessoa com essa confirmação dessa complicação a trombose associada a vacina era uma gestante provavelmente uma coincidência não era o fato dela ser gestante que levou a complicação mas isso levantou alertas levantou as questões da Anvisa outros cuidados foram tomados que se não fosse gestante não seria feito acho que a gente tem que retomar esses dados de complicações de gestantes que são bastante altos o Brasil tem visto muitas complicações em gestantes é campeão em óbito 80% dos óbitos em gestantes por covid no mundo são brasileiras isso não deveria ser deixado de lado e a vacina é uma é um mecanismo de proteção já teve já viveu isso com a zika então aí a gente volta aquela ladainha de que a mulher não deveria engravidar nessa época e tal e aí a mulher que já está grávida a gente faz o que? deixa ela desprotegida e desesperada porque não faz ficar sentindo culpada e com medo muito complicado temos na sequência a Pauline pergunta sabe dizer se pode se tomar a vacina de gripe com a da covid-19 a recomendação tem sido feita de que de que de que se espere entre 14 e 28 dias para tomar entre uma e outra isso não é baseado em nada isso é baseado em recomendação do PNI em tese a gente faz administração de outras vacinas em conjunto mas essa tem sido a recomendação do PNI na sequência tem uma pergunta para o professor Itamar eu sigo com as da vacinação e depois vamos abrir para o professor Itamar tá ok é para o professor Itamar a pergunta é a APS foi fortemente fragilizada nos últimos anos inclusive com o retorno de uma visão assistencialista agudizada perdendo a ideia de longitud de longitud de longitud de características isso está evidente agora na covid com a APS atendendo pacientes com covid como uma UPA de pequeno porte mas no sul do país como nós o SUS poderia ter utilizado a APS no no combate a covid desde o seu princípio tô me fazendo ouvir sim sim pronto na verdade verdadeiríssima como o nome da pessoa que fez a pergunta Ana Luísa na verdade eu sou Ana Luísa mas eu tô lendo as perguntas foi a Camila que perguntou pronto na verdade Camila grato pela leitura Ana a gente ainda não conseguiu Camila implantar o modelo do SUS tal qual a gente desejou o que está escrito na constituição na lei orgânica naquelas nobes e noas todas que possivelmente você tenha estudado a gente não conseguiu nem do ponto de vista institucional a gente conseguiu não conseguimos a proximidade disso também com a literatura científica a partir da professora Bárbara Starfield até outras pessoas muito importantes como a professora Lídia de Alvanela não conseguimos não conseguimos e talvez a gente possa me permita aproveitar incorporar inclusive isso na nossa luta agora de enfermagem nessa luta da PL nessa luta por trabalho justo cada equipe de PSF ela deveria ter um enfermeiro agora cada grupo populacional de 3 mil pessoas deveria ter um enfermeiro uma enfermeira e assim a gente teria muito mais gente trabalhando e a gente a partir disso poderia ter uma rede não é só rede de assistência à saúde aquela rede de média e alta complexidade é rede dos serviços de políticas sociais você tem que ter escola serviço de assistência social ou seja o CRAS e o CRES você tem que ter serviço de saneamento e assim por diante tem que ter uma rede aí então esse seria um outro elemento muito importante a gente nunca conseguiu implantar uma atenção primária universal integral e equânime nesses 30 anos do sul alguns municípios avançaram mais outros menos mas plenamente não avançamos quando na gestão do ministro Mandetta aconteceu aquela coisa com que praticamente aquilo foi a destruição do NASF para que os municípios assumissem o NASF quem quisesse assumir porque o governo federal não vai mais ter NASF aqui inclusive na UPE o programa de residência que eu coordeno a gente se posiciona contra isso e a gente diz a nossa residência tem NASF sim epistemológica e na prática a gente vai operar com o NASF então aquela medida de Mandetta ele foi uma medida fulcral para impedir o desenvolvimento da 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 atenção primária né porque o NASF o que qualifica o NASF e o PSF é o acompanhamento para evitar situações de urgência e para prever as emergências é isso então quanto mais gente no território acompanhando possivelmente a gente vai diminuir as urgências e emergências bom é isso para que a gente volte para que a gente volte a ter pelo menos no nível que a gente tinha e evoluir para uma plenitude de universalidade só tem um jeito para luta política luta política e aí eu vou usar uma palavra um termo que André usou que eu gostei muito luta em favor das populações vulneráveis não é? é isso mas não só das populações vulneráveis como as que eu trabalho que são as populações quilombolas mas de todas as populações agora na prática na prática mesmo o que é que o enfermeiro ou a enfermeira deve fazer? deixa eu te dizer uma coisa bem linda Camila aí ontem de noite uma residente de enfermagem ela é bem jovem deve ser assim como você não estou te vendo mas imagino que deve ser assim como você ela liga para mim aperreadíssima professor no meu território tem duas pessoas com suspeita de covid aí eu fiz coro a ela isso realmente é muito sério muito sério no nosso território covid zero saúde por direito 100% então o que é que você deve fazer? aí eu passei um zap para ela porque eu estou aqui no Recife nessa quarentena e ela está lá no interior de Garanhuns aí eu passei o zap para ela deixa eu te dizer o que eu postei para ela primeiro identificar nome idade e fazer visita fazer visita assim com as precauções sanitárias identificar tem contactantes André tu vai ouvindo e depois tu me corrija se eu disser alguma coisa errada tá André? gostei do teu raciocínio epidemiológico você foi demais viu André? vou repetir aí o que eu disse para ela identificar nomes idades e fazer visita as famílias com toda a precaução sanitária atenção básica tem que ter um papel ela não é um apêndice não não vai fechar serviço de atenção básica não é errado fechar serviço de atenção básica em plena pandemia tem que garantir EPI para o povo para os trabalhadores e segurança segundo identificar e examinar os contactantes quem são? teve contato com quem? veio de onde? vai para onde? quem são os contactantes? pergunta foram vacinadas? se não foram não foram vacinadas por quais motivos? se foram vacinadas que vacina usou? quanto tempo faz da vacina? identificar os sinais vitais isso para a enfermagem é interessante importante inclusive se for possível abre logo o processo de enfermagem identificar PA temperatura ausculta pulmonar e o SPO2 que sintomas apresenta? fazer um exame clínico completo e aí já fazer a outra medida já fazer uma ligação com a vigilância epidemiológica e continuar fazendo acompanhamento a essa família acho que comentei né Camila qualquer coisa tu me diz e André por favor complementa alguma coisa ou corrija alguma coisa que eu não tenha dito nada perfeito acho que foi excelente e eu que aprendi muito então sobre as perguntas na sequência temos mais duas perguntas para o professor André e a gente finaliza as partes de perguntas ok as duas últimas perguntas uma delas da Carla sobre as variantes quais são os riscos futuros considerando o contexto da vacinação e a segunda é da Daniela que é a investigação do óbito da gestante pós-astrazênica já foi finalizado bom em relação ao risco das variantes o risco é que a gente tem de surgimento de mais variantes pelo descontrole que a gente tem da transmissão né então o problema não é não é a variante o problema é a gente está deixando as variantes surgirem e as variantes surgem ao acaso quanto maior transmissão maior replicação que o vírus tem na comunidade maior o risco de surgir uma nova variante e a gente se preocupa com as variantes que possam ter características de preocupação que são aumento da transmissibilidade aumento da gravidade é o escape da imunidade que vão escapar tanto são pessoas que já tiveram covid podem ter novamente porque é o que acontece com a gripe né então a gripe a gente tem pode ter gripe todo ano porque o vírus muta e a nossa defesa do ano anterior não funciona mais então essa essas são as questões de preocupação então esse é o risco de que surja novas variantes quando a gente tem uma pandemia de influência geralmente é isso que aconteceu lá em 2009 a gente teve a pandemia de H1N1 era um vírus que a gente não tinha imunidade então ele vai infectar mais pessoas quanto mais pessoas se infectam mais pessoas vão adoecer e ficar grave né é um vírus é um vírus pode ser mais virulento então ele pode causar doença mais grave então são essas características que a gente se preocupa isso que é a questão se a gente não controlar a pandemia a gente vai estar sempre correndo atrás do que pode acontecer então esse é o ponto só aproveitando a questão de variante a OMS vai até lançar uma nova classificação nomenclatura das variantes na semana que vem porque a gente acaba entrando em falhas né e porque o nome ali é muito difícil B117 B11617 né até a que surgiu em Manaus é mais fácil P1 é mais fácil do que as outras mas senão a gente fica chamando de variante indiana variante chinesa variante brasileira variante amazonense e isso é um a gente acaba entrando em estereótipos e gerando intolerância a gente viu pessoas no hemisfério norte principalmente origem asiática sendo agredidas né então eu vi em alguns fóruns é ofensas aos aos amazonenses né e a Amazônia de uma forma geral né de estar sofrendo tanto então essa é algo que a gente vale a pena ver e se policiar pra gente não cair nessa fase já que fica tão corrente em relação a investigação do óbito da gestante ela tem as características todas relacionadas a ter o óbito ter acontecido como um evento adverso da vacina a gente sabe ali uma pessoa cada 250 mil vacinadas pode ter essa complicação né agora sai uma pesquisa de tentar entender esse mecanismo que talvez possa haver modificações na vacina pra reduzir esse risco então essa é a questão ela ainda é uma vacina de uma forma ampla considerada segura então deve ser administrada mas infelizmente existe esse risco que vai ser minimizado que ainda é menor do que o risco de infectar ser infectado com covid e ter complicação até mesmo prazer então pra encerrar as nossas perguntas o professor Roberto faz uma pra professora Penha professora Penha estou aqui presente pronto então o professor Roberto disse professora Penha está diante do contexto da pandemia pelo covid de 19 o ensino passou a constituir um desafio o modelo de ensino remoto nos fez reinventar com estratégias que pudesse ofertar um ensino minimamente de qualidade será que esse modelo sob o olhar da BEM nacional e seccional em virtude dessa realidade atual poderá se perpetuar inclusive fortalecer o EAD como a BEM vê essa questão e as novas DCM que estão sendo rediscutidas É Robert Van e demais ouvintes este é o nosso mais novo dilema não é como se os demais não fossem suficientes mas na realidade a gente sabe que a discussão da OEAD não é de hoje temos grupos empresariais fortíssimos principalmente no sul e no sudeste mas também já chegando no nordeste e anteriormente as entidades de classe fizeram grandes movimentos para barrarem a questão do ensino à distância como era proposto mas agora com essa possibilidade essa adequação que nós estamos vivenciando é como se eles estivessem dizendo assim olha mas vocês não estão fazendo uma parte então que tal transformar tudo estou tentando ser bem informal mas e é isso que realmente a entidade e todos os órgãos formadores não aceitam a gente a gente reconhece a sua importância no uso da tecnologia a possibilidade das disciplinas teóricas tudo bem que se use é um avanço a gente sabe que o ensino híbrido em muitos aspectos muitos conteúdos ele é possível de ser conduzido com qualidade mas a grande preocupação é dar bem exatamente esse volume que poderá ser ser transformada a nossa matriz curricular em relação a EAD e que a gente tenha daqui a pouco a quantidade de aulas práticas presenciais extremamente reduzida e que o aluno não não tenha tempo não tenha oportunidade das construções técnicas científicas éticos ético atitudinais em relação à sua formação além do mais do ponto de vista de diretriz curricular a proposta que tem aí é uma acontece uma assim uma exclusão quase que em relação ao SUS compromete muito toda essa fala de defesa que Itamar fez aqui um resumo um passeio lindo uma história linda ele fala parece quanto é uma história de criança né quando ele fica para os filhos é uma vez então é a forma como ele discorre todo o processo mas enfim é o grande o grande comprometimento dessa proposta que está aí é essa essa como como eles sintetizam como eles é é reduzem é muito reducionista do ponto de vista do sistema único de saúde do ponto de vista da formação do enfermeiro né para atender esse SUS que a gente fala atender isso que o professor Itamar fala até agora a gente não conseguiu sequer implantar todas as as o SUS na sua plenitude então e se a gente não forma profissionais com esse olhar vai ficar cada vez mais difícil vai virar uma uma coisa de de história então precisamos estar muito atentos e para que realmente as novas essas novas decenas que estão aí sendo propostas elas não não avancem o fórum das escolas desse ano deve discutir novamente esse processo o congresso brasileiro de enfermagem que vai acontecer em Santa Catarina deve discutir esse processo enfim a gente não pode não pode relaxar entender o ensino híbrido entender o avanço tecnológico quantas coisas avançamos do ponto de vista da tecnologia em muitas outras áreas do conhecimento mas estabelecer limites não abrir mão dessa qualidade então eu creio que é esse o processo que a gente deve deve seguir gente quero adiantar da hora a gente infelizmente vai encerrar porque a gente poderia ficar aqui conversando por mais tempo e hoje a gente teve a felicidade de escutar sobre ensino sobre assistência sobre pesquisa então como foi bom como foi gratificante como foi conhecedor para todos que participaram e puderam ouvir os nossos convidados os nossos palestrantes então em nome da comissão agradeço a todos que puderam contribuir um pouquinho com nossa formação e a gente se despede com aquele sentimento de um até logo já em algum momento a gente se encontra espero que breve obrigada obrigada e aí e aí e aí